Música Então Raida, continuamos aqui na festa CDC da Casa do Celular, né? A CDC Fantasy. Vou conversar um pouquinho com o Darly Van. Ele vai falar pra gente o que você tá achando dessa festa. Olha, a nossa festa, a gente, os funcionários esperam o ano todo por esse dia porque já sabem que é uma coisa assim, contagiante mesmo. Você vê que a felicidade no rosto dos nossos colaboradores que esperam o ano inteiro pra esse momento estar aqui com a gente, comemorando os resultados. E que graças a Deus tem sido cada vez mais satisfatório pra nós, como empresa. Retribuindo aos nossos colaboradores tudo o que eles fazem ao longo do ano pela empresa e por eles também, né? Porque cada um que trabalha, eles têm o resultado, não é só da empresa, mas o resultado também é deles, como pessoa profissional. Sou o diretor da empresa e ajudo a comandar a empresa pra que ela cresça cada vez mais. Já passamos por momentos de muitas crises atrás e isso foi, serviu de conhecimento que ajudou pra que a gente esteja onde a gente tá hoje, crescendo cada vez mais o mercado, principalmente o da UAD. Então é isso, gente. Falou quem realmente entende do assunto. Olha só a fantasia do Darlivan, gente. Arrasando, arrasando demais. Amei a fantasia, viu? Foi um imenso prazer falar com você, Darlivan. Prazer foi todo meu. Muito obrigado. Então é isso, é com você, Raidá. Valeu, Munique. A gente continua aqui na CDC Fantasy Festa Linda. Estou aqui com o Júnior Almeida, irmão do meu amigo Darlan. Me fala como é poder estar aqui de Kiko, comemorando essa compraternização incrível. Bem, é maravilhoso porque a gente tá aqui como se tivéssemos todos em família. E é maravilhoso tudo isso. Agora me fala, todo ano rola festa? Bem, todo ano a gente sempre faz uma festa de compraternização. Na verdade, essa festa não é nossa, né? Essa festa é de todos os nossos colaboradores, né? De todos que fazem parte dessa equipe maravilhosa. Agora é incrível que todo mundo vem como você, a caráter fantasiado. Com certeza, porque tudo que a gente faz, né, geralmente é com amor. A gente faz tudo com vontade. Então, a gente vem através disso, né? Eles realmente ainda fazem o melhor que eles podem em todos. Bom, Júnior, eu quero lhe agradecer, quero lhe parabenizar. A você, o Darlan. Desejar muito sucesso. A gente continua aqui mostrando a festa pra galera que tá em casa. Ótimo, maravilhoso. Parabéns. Até logo. Tchau, tchau. Tamo junto, no Sário Mães. Voltamos já. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não te acude por mim. Eu sei que não, eu sei que não, eu sei que não, eu sei que não. Vira a cara, eu sei que o meu rosto. É algo lindo lá, eu sinto, sei que não sei ou não. Consigo nem dormir, vamos fazer assim. Melhor não te procurar, eu tenho muito dinheiro. Eu te perdoa. Eu tô falando mais de você. Se você não me sou, eu não me passei. Sem um pouquinho de situação. Rola batendo, eu devo levar, ó, ó, ó. Eu tô falando mais de você. Se você não me sou, eu não me passei. Se eu me cobrar, ó, DJ, ó, DJ. Eu tô falando mais de você. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Agradecendo o carinho da sua audiência. Você que prestigiou o nosso Munch de hoje. Eu e a Monique Dantas buscando o que tá rolando de bom pra vocês. CD Fantasy é a festa do momento. Meu amigo Darlan Almeida bombou. E o Munch veio conferir pra vocês. Foi bacana, Monique? Foi bom demais, né, gente? Deu pra ver bem que aqui foi o Munch. Bom demais. Olha, eu quero agradecer o teu carinho. Estamos juntos. Mais uma noite linda, maravilhosa. Você já sabe, perdeu o Munch nas TVs. É só baixar o meu app TV Munch. É grátis. Vai lá, curte o Instagram da Monique. Manda o teu Instagram pra galera. Monique Underline Dantas com dois S no fim. Bom demais. Beijo. Sucesso. Grande Monique Dantas. Bom demais. Olha, baixa aí o meu Instagram. É curte lá. Segue. Arroba. E lógico, curte lá o nosso Munch segunda, quartas e sextas. No seu final de noite. Bom demais, né, não? Fique com Deus e Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau. Quando eu falar. Qual é a senha do Wi-Fi? Todo mundo faz. Ai, 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 viu? Tá falando com os amigos, sabe o que aconteceu. Uma garota sexual, quase se riu. Eu estava ouvindo, é dito, é me contando. Com a senha dela, não tem jeito. A senha do querida agora. Qual é a senha do Wi-Fi? A senha do Wi-Fi. Ai, ai. Qual é a senha do Wi-Fi? Ai, ai. Qual é a senha do Wi-Fi? Ai, ai. Qual é a senha do Wi-Fi? Que já até vai acontecer? Que já até vai acontecer? Qual é a senha do Wi-Fi? Que já até vai acontecer? Não, não. Não, não. 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 Música É big, é big, é big, é big! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Rá, tim, um, vai, vai! Chegou a hora de apagar a pedrinha! Parabéns pra você, parabéns pra você pelo seu aniversário! Parabéns pra você, parabéns pra você pelo seu aniversário! Parabéns pra você pelo seu aniversários! Colares e invariants pra você tanto! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto